Salve Retrogamers! Uma das coisas mais legais na cultura retrogame são as histórias que ouvimos e que, quando recontamos, percebemos o poder que os videogames antigos têm de trazer à tona bons sentimentos e lembranças. Lembro-me que há uns dois anos atrás, um senhor na casa dos seus setenta e poucos anos parou no portão da minha casa com uma caixa nas mãos. Você conserta isso? Ele me perguntou. Eu não acho ninguém que queira mexer neles. Todo mundo só fala em Playstation e Xbox, mas eu queria esses aqui funcionando. Examinei o conteúdo da caixa e encontrei três belos exemplares da segunda, terceira e quarta geração. Tinha ali um empoeirado Atari Polyvox, com dois controles e alguns cartuchos, um lindo Master System 2 na caixa com um controle e um jogo extra e um Mega Drive dos primeiros modelos com dois controles originais e alguns jogos. Nada funciona há mais de vinte anos, disse ele. Será que você consegue arrumar tudo até o fim de semana? Vou comemorar meu aniversário no litoral e quero levar esses videogames funcionando para a minha casa na praia. O senhor veio ao lugar certo, eu disse, tentando disfarçar minha curiosidade, já que a idade dele não batia com a de quem jogava nesses consoles nos anos 80 e 90. Eu fiz o meu trabalho com o máximo de zelo para deixar tudo 100% dentro do prazo que ele me pediu e, como prometido, na sexta-feira ele apareceu com o carro cheio de bagagem e vestido como quem estava indo mesmo viajar a lazer. Um feliz aniversário para o senhor, desejei. E não segurando minha curiosidade, eu perguntei, o senhor joga? Ao que ele respondeu? Não, não, eles são das minhas filhas. Vou completar 75 anos e a festa vai reunir filhos e netos que há muito não se veem durante o fim de semana na minha casa da praia. Minhas filhas adoravam esses jogos quando criança e tenho certeza que vão ficar felizes de poder jogar neles de novo junto com os meus netos. Uau! Fiquei impressionado com a perspicácia daquele senhor. Para ele, o melhor presente de todos era ter suas filhas mais uma vez reunidas sob seu teto, como há 30 ou 40 anos atrás, só que agora com as suas respectivas famílias. E para tornar a experiência ainda mais marcante, ele decidiu fazer uma surpresa a elas. Certo de que se emocionariam ao ver aqueles consoles funcionando, além de divertir filhos e netos durante o fim de semana. Como eu já havia dito num vídeo anterior, games antigos têm o poder de ativar lembranças afetivas que tendem a ser felizes e reconfortantes. E foi assim que chegamos a outra história que tem a ver com o vídeo de hoje. Esse PlayStation 1, que aparece ao fundo, estava abandonado havia muitos anos na casa dos pais de dois irmãos que são amigos meus, aos quais inclusive sou muito grato por já terem fornecido alguns dos itens mais preciosos da minha atual coleção de videogames. Acontece que o Pedro, o irmão mais velho, é um cara apaixonado por futebol e no início desse ano me perguntou se eu não sabia de um PlayStation 1 para vender, porque embora ele tivesse alguns bons jogos de futebol no seu Xbox 360, ele curtia os antigos que rodavam no seu videogame de infância, e não estava a fim de gastar tempo para explorar a fundo os inúmeros recursos dos P's e Fifa's atuais. Coincidentemente, o João, irmão mais novo do Pedro, que ainda mora na casa em que eles cresceram, entrou em contato comigo algum tempo atrás dizendo que encontrou o PlayStation o PlayStation 1 esquecido em que eles jogavam quando eram moleques. Quando o João me perguntou se eu tinha interesse em ficar com ele, lembrei imediatamente daquele senhor que no dia do seu aniversário resolveu presentear as suas filhas adultas com os consoles de sua infância, restaurados e repletos de boas recordações. Respondi ao João que eu não tinha interesse em ficar com ele, mas o Pedro, o irmão dele, sim. E foi assim que chegamos a mais uma restauração do bem dos games, 100% alinhada com o objetivo deste canal, que é despertar a nostalgia e boas lembranças ligadas aos videogames antigos. Deu um trabalhão danado, mas como recompensa, o meu amigo Pedro vai poder se divertir e dividir uma parte da sua infância com seu filho pequeno, que terá a oportunidade de ingressar no mundo dos games em grande estilo. Então, pausa aí o vídeo, vai lá pegar sua bebida favorita, se acomoda e vem comigo descobrir como recuperar esse belo console cheio de história. Tem que ter alguns problemas aqui, o cabo que estava nele, quer dizer, não tinha cabo nele, nós acrescentamos um cabo, mas tinha um problema de mau contato aqui que eu já resolvi, que fez com que a imagem retornasse. Então, agora se eu ligo aqui, ele já está funcionando, já está dando áudio e vídeo. Apesar desse interruptor aqui, como vocês podem ver, ele está prendendo, tem hora que ele não desliga. Então, isso aqui precisa desobstruir aqui, deve ser sujeira para que ele volte a funcionar normalmente. Na verdade, toda a carcaça vai ser desmontada e nós faremos uma limpeza geral dele, tá? Está há muito tempo parado, provavelmente esse é o problema. E aqui a mesma coisa, ó. A tampa não está fechando, se você olhar aqui de perto, ó. Esse botão aqui está impedendo, agora fechou, ó. Mas, às vezes, se aperta, ele fica lá no fundo e aí a tampa não fecha. Aí você tem que dar um toque nele aqui para que ele feche. Então, a limpeza vai resolver isso. O problema maior está aqui, ó. Agora, desliga. O problema maior está aqui, ó. Vou colocar um CD. Áudio e vídeo temos, isso é muito bom. Só que ele não está realizando a leitura das mídias. Pode ver que ele não está nem acelerando. Aprendeu de novo. Está complicado. Ele não está nem acelerando a unidade. Se a gente faz isso aqui, uma unidade normal, na hora que você abre, o disco está girando. Então, ele não está nem acelerando. Nem tentando ler o disco. Isso pode ser, claro, um defeito da unidade, pode ser um defeito na unidade de leitura de ótica, pode ser um defeito no próprio console, na própria placa-mãe dele. Mas o mais comum, e o que nós esperamos que seja, é o sensorzinho aqui que detecta o fechamento dessa tampa. Porque ele não acelera o disco com a tampa aberta. Quando você fecha essa tampa aqui, você aciona um sensor que aciona o disco. É muito provável que seja esse sensor, ou por algum problema mecânico da própria tampa, o que não é improvável, dada a quantidade de problemas mecânicos que nós temos nessa carcaça. Ou pela falha do próprio sensor mesmo, que aí seria o caso de substituição. E aí nós vamos ver a qualidade do leitor ótico. E a principal preocupação nesse tipo de videogame é se o leitor ótico não está gasto, não acabou, se ele ainda está funcionando, se ele ainda está bom. Eu verifiquei, me parece que essa unidade aqui é original, e isso é bom. Mas nós vamos desmontar aí, fazer a limpeza e ver passo a passo cada um desses problemas que vocês vão acompanhar aí comigo. Ó, mau contato no plugue de força. É outro problema, tem que ser resolvido. Pra isso nós vamos tirar a placa e olhar como é que está a solda embaixo. Provavelmente a solda está partida. Mais um probleminha desse console aqui. Aqui ó, dá pra ver, é visível que existe solda fria aqui no conector. Eu mexo inclusive, ele se desloca. Então é preciso refazer essas soldas aqui, que aqui tem um problema de alimentação. Mas no geral a placa está boa, eu acho que tem tudo pra funcionar. É só a gente resolver esse problema de sensor, que fica aqui ó, esse é o sensor. Provavelmente ou esse sensor não está sendo acionado por algum problema mecânico da própria tampa. Ou ele danificou se precisa ser trocado. Eu tenho pra substituir, então não tem problema. Mas esse aqui é um problema mais grave, mais fácil de resolver, mas mais grave. Porque isso aqui pode causar danos na placa. Então, vamos lá. Primeiro problema resolvido. Vamos para o próximo. Se inscreva no canal. 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 Nem o memory card que veio com ele. Nem esse memory card original. Que eu tenho aqui do meu Playstation. E realmente não estava funcionando. Eu resolvi abrir novamente ele. Para buscar nos PS. Que são pequenos. Como se fossem pequenos fusíveis. Responsáveis por várias funções dentro do console. Eu tinha um Playstation 2 por exemplo. Que não funcionava a vibração dos controles. Dualshock. Era um PSzinho desse. E assim eu fui na louca. Porque eu não sabia que era esse aqui. Se vocês aqui é melhor de enxergar. Se vocês olharem aqui o PS004. Eu fiz como se fosse um jumper aqui nele já. Botei um fiozinho ali para fazer o teste. Eu não vou deixar assim. Eu tenho placa de sucata aqui. Eu vou remover esse componente e botar um PS. Eu acredito que seja um resistorzinho ali de 20 ohms. Uma coisa bem baixa. Mas eu pus o jumper aqui. E o memory card leu. Apareceu todas as funções. Dá para ver o jumper aí agora. Com a luz. Melhor. E restaurou a função do memory card. Então tinha mais esse defeito ainda. Já tinha dado ele como consertado. Como pronto. Tinha mais esse defeito ainda. Para resolver. Tinha mais esse defeito. Antes que o vídeo acabe. Quero mandar um grande abraço para os meus amigos Pedro e João. E agradecer mais uma vez toda essa raça retro gamer que está sempre por aqui. E assim como eu não se conforma em ver um bom videogame chegar ao fim. Se gostou do vídeo deixa aquele like, comenta e compartilha. E se é a sua primeira vez por aqui. Se inscreve e ativa as notificações. Para ajudar o canal a trazer cada vez mais conteúdos melhores. Para os apaixonados por games antigos. Nos vemos no próximo vídeo. Se inscreve e ativa as notificações. E aí E aí Tchau, tchau.